Olá meus amores, bom dia! Eu peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, compartilha, deixa o like nesse vídeo. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tempero bisteca suína. Eu vou usar todos esses temperos aqui, eu gosto de uma bisteca bem temperada, bem saborosa. Então aqui eu tô usando um quilo de bisteca suína. Aqui eu tô usando um quilo de bisteca suína. Eu já dei uma lavada nela, passei uma água quente com vinagre. E agora eu vou temperar, gente. Fica muito bom você fazer uma bisteca no suco da laranja, eu amo. Fica muito gostoso, mas como no momento eu estou sem laranja, eu vou colocar o limão, que também fica bom. Então pra essa quantidade de bisteca, aqui eu tenho um quilo aproximadamente, eu vou usar uma colher de sal. Não é uma colher muito cheia, não. Depois, se for preciso, eu boto mais. Aqui eu vou usar o suco de um limão. Infelizmente, não tava gravando quando eu coloquei os temperos. Então aqui eu coloquei o tempero Ana Maria, orégano, tempero baiano, colminho com pimenta do reino, cebola em flocos, orégano e uma folhinha de louro. E o colorau. Aí como eu tinha falado, né, que não gravou, quando eu vou temperar um frango para fritar, eu coloco só o tempero simples mesmo. Alho, sal, colorau e comem com pimenta do reino. E fica muito bom. Mas quando é assim, uma bisteca de porco, nem uma carne assim de porco, eu gosto de temperar bem temperado, porque fica muito gostoso. Tá muito bom. Então aqui eu vou colocar uma colher bem cheia de molho shoyu. E aqui vai também umas gotinhas de vinagre. Umas gotinhas de azeite. Pronto, gente. Agora, aqui eu vou ralar dois dentes de alho grande, ó. Vou pegar ali a tampinha do processador, que eu tenho que encaixar bem para poder ralar. Então, gente, aqui agora, o segredo é mexer com a mão. A gente não vai usar colher, porque é a melhor forma que tem de se mexer com a mão, qualquer tempero. Então, como aqui é para a gente mesmo, vai com a mão, mas quem faz aí para vender, né? Faz de luva, faz, né? Como isso aqui é para casa mesmo. Então aqui eu estou temperando assim essa quantidade, porque eu deixo na geladeira, gente. Deixo dentro dessa vasilha mesmo, tampadinha. Quando eu quiser, só, já tem lá. É só pegar e fritar. Já facilita, né? O dia a dia da gente. Aí eu não vou fritar agora, né? Eu vou deixar marinando aqui nesse tempero delicioso. Deixo marinando aqui por mais de meia hora. Aí depois, por uns 40 minutos eu vou deixar. Aí depois é que eu frito, mas eu não vou mostrar para vocês, né? Hoje o foco foi só mesmo o tempero, ó. Como é que eu tempero. Uma dica aí de tempero para bisteca suína, né? E fica muito gostoso. Eu gosto de colocar muito tempero. E fica bem saborosa mesmo. Aqui vai mais uma pitadinha de sal, né? Porque tem quem merece comer carne sem sal. Salgada demais também não, né? Mas sem sal, porque aquela quantidade de sal foi pouca. Pronto, agora o que é que eu faço aqui, gente, ó. Eu tampo a vasilha. Tampo e faço isso, ó. Pronto. Para o tempero pegar melhor. Pronto. Agora é só deixar aqui. Na hora de fritar eu tiro a quantidade de fritar. E depois eu armazeno assim na geladeira. E essa foi a dica de hoje, gente. Tempero para bisteca suína. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. mat códia. Tá bom. Tchau.